O cara não quer parar, mano. Vai, tenta, balas perto. Por que o cara não quer parar, mano? Que louco, mano. Ele tá arrastando eles, mano. Vai, tenta, vai. Vai, tá total caro, mano. Não tá parando, não, mano. Para, caralho! Vai, vai matar o cara, mano. Ele não quer parar, mano. Ele não viu, mano. Ele não viu. Eu acho que ele não viu, mano. Ele tá vai matar, mano. Para, velho. Porque ele não viu, caralho. Para, porra. Para, caralho! Para, filha da puta! Ele não viu, mano. Bateu um carro, o carro tá embaixo. Agora que ele viu. Agora que ele viu. Ele vai parar, vai parar. Caralho, mano. Ele tá arrastando o carro, mano. Para a direita, barro 890 metros. Olha aí, amigo. Vou mandar para o SPT.